Vamos ver se esse taco aqui ó, com essa tacada inicial fica master braster mano, 1, 2, 3 ó, toma Nossa, caramba, derrubou 3 bolinhas da mesma espécie mano, tudo bolinha lisa Fala seus papaficha, quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer e se você é novo aqui no canal vai se inscrever agora E deixar o teu like nesse vídeo, beleza? Galera, mais uma segunda Fire aí, mais uma semaninha né? E seguinte galera, hoje eu vou gravar um vídeo aqui que eu acho que eu só vou me lascar de novo mano Só tô me lascando nesse vídeo né? E o que acontece? Quem lembra aí, acho que esse fim de semana agora, ou foi quinta ou sexta, não lembro Saiu um, tipo uma promoçãozinha, não sei como que se chama mano Que tava lá pra você baixar um jogo chamado Vôleibar Arena Aqui da Miniclip e você ganhava um taco né? Então mano, eu baixei, ganhei esse taco e hoje a gente vai tá jogando com esse taco aqui, beleza? Vôleibar Arena, olha que maravilha Taco de promoção, beleza? Mas como eu quero completar meu poder de coleção né cara? 100 pontinhos já ajuda E eu vou direto em Berlim mano, entendeu? Já vou pra perder ficha galera Então, se você mano, você acha que eu mereço teu like, deixa teu like aqui cara Porque eu vou perder ficha pra fazer você rir seu miserável Beleza galera, é isso, mais uma semaninha Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Tem semana todo dia, fala lá mano Tem vídeo novo todo dia, segunda Nossa mano, hoje eu tô enrolado galera Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira às sete horas da noite, beleza? Mano, hoje o bagulho... Ah galera, dá um desconto mano, segunda-feira cara Calma, calma, deixa eu organizar as coisas na minha cabeça, relaxa Vamos ver o que esse cara quer fazer O mar, beleza? O mar da Índia mano, certo? Altos anéis ali de edições limitadas Certo mano, tá jogando com o que taco? Com o Tacx Calibur cara Nível 5, 2, 8 mano Ultimamente, quando eu entro aqui em Berlim Na verdade não é só em Berlim não Eu percebi no evento, nesse evento que teve agora Do Championships mano Era só nível alto galera Eu acho que os que tão jogando oito bala agora É só quem realmente gosta, entendeu? E é tudo nível alto cara Ou seja, os caras começam Se os caras começarem você ó Se lascou mano Beleza, essa partida aqui já tá perdida Por quê cara? Porque se ele conseguir deixar a azulzinha pra pegar por último A preta passa ali ó Que não precisa nem se esforçar né Vamos ver aqui Ó, só que ele errou o efeito cara Putz que droga mano Se ele tivesse acertado esse efeitinho aqui A bolinha ia bater Ia bater na borda ia descer Mas ele errou os efeitos mano Ainda foi... Essa daqui foi mentirosa mano Ô miniclip, como que esse cara foi de branca desse jeito? Ele poderia ter errado Poderia ter, né? Se trancado qualquer coisa mano Mas ter ido de branca Daquele modelo ali cara Eu não entendi, foi nada Eu não tenho nada a ver com isso Entendeu? Eu vou jogar aqui com o meu taco master browser ó Já deu pra ver com o efeito Funciona bem mano Já deu pra ver com o efeito Vamos catar essa daqui Calma Ó, jogamos aqui Nossa mano Eu tenho que lembrar que eu tô jogando com esse taco Eu tô jogando fraco meu irmão Tô jogando fraco Vou acabar me lascando Entendeu? Vamos Vamos catar essa daqui agora Pan Beleza Deixa eu ver cara Pan Não sei o que lá Se eu catar essa daqui ó Pan Catou essa amarelinha Cai lá Catou essa dali Beleza Vamos catar essa daqui Não vou nem planejar muito o jogo galera Que Ainda a minha cabeça ainda tá procedendo Esse ano que hoje é segunda-feira Cara Não acredito Segunda-feira são iguais Oito bolas Pus É demais Ó mano Vou coisar essa bolinha aqui Tá ligado Ó Toma Nossa A bolinha nem voltou Cara Ela travou Meu irmão A bolinha travou Não era pra ter travado Beleza Ó Carambinha Que Ah Já tô ligado Vou fazer efeito aqui ó Seguindo A vida toda Entendeu ó Segue bolinha Por favor Isso Desce agora Tá beleza Não era Era pra ter muito mais né Mas tudo bem Eu só espero que eu não vá de branca E que eu não fique posicionado errado Só isso mano Por que? Nossa Bico Você é um profissional Você não pode Fazer isso errado Mas mano Olha Olha isso aqui Cara Não tem Eu não consigo controlar a força desse taco Ele quase não tem força Quase não tem nada Mas aqui ó Posicionado Certo ó Pan Mano do céu Não tem tempo de mirar galera Ó Não tem tempo de mirar cara Quando eu Nossa Quase que eu passei a vez pro cara Mano do céu Eu sou um profissional Ai beleza Agora vamos fazer o seguinte Vamos Deixa eu ouvir Vamos jogar a partida aqui em Bangkok Mano Bangkok Faz tempo que eu não jogo Galera Falando sério aqui pra vocês agora Provavelmente Quem tinha que sair desse vídeo aqui Que é novo no canal E já não Tipo assim né Já se encheu com a minha voz Já Saiu vazado Mano Você que sempre assiste o vídeo inteiro Você vai saber um pouquinho Do que eu vou falar agora mano Galera Hoje não era nem pra estar postando vídeo Beleza O que que acontece Tá rolando uns bagulheques mano Na minha casa aqui galera Que Eu tô tendo que correr atrás Porque a minha casinha é É financiada Entendeu E tá com alguns problemas cara E pensa numa dor de cabeça Que não tá galera Então eu tô tendo que Lidar com esse esquema da casa Com Advogado Agora eu vou ter que ver o negócio do engenheiro Daí tem as fichas Tem os vídeos Então minha cabeça tá assim ó Só que mano Eu tenho um compromisso Muito grande com vocês Entendeu Eu não consigo cara Segunda, quarta e sexta É tipo assim É de lei Tem que ter o videozinho Entendeu Então mano Se os vídeos Tá saindo meio O vídeo de hoje no caso né O de sexta pra trás Tá normal mano Se o vídeo de hoje Sair meio zoado Mano Peço desculpa aí pra vocês tá É que eu tô gravando Meio na correria aqui Bem cedinho Pra mim tirar o dia Meio que livre Pra resolver essas bagaças aí Beleza Mas tem que ter vídeo pra vocês Entendeu cara Dito isso mano Pico Ninguém quer saber mano Da tua vida Filha da mãe Ó 255 Passe que é lá da Índia Mano Arifes Só vem gente da Índia também E esse cara Não vai nem deixar eu relar Quer ver Nossa Esse daqui foi cagão Hum Foi cagão duas vezes mano Não foi de branco em cima E também não foi de branco embaixo Esse daqui tá cagado mano Beleza mano Vamos ver o que fica Essa laranjadinha dele Ela passa lá em cima Não tem Não tem nada de errado Ela vai pegar essa Vai pegar vermelha Laranjada no meio E a preta Pá Não sei o que É isso que eu não gosto Cara Essas mesas sem tabela Essas mesas sem tabela Cara Não tem nem como você Pá Entendeu Pá Não sei o que Pá Não sei o que Cara Então Ó De tabela Deu certo Por que Vamos jogar em Mumbai Agora pra perder Ficha mesmo A de Berlim Deu certo Por que Porque vocês viram Que o cara Fez um efeito Pra tentar posicionar Pra pegar a bolinha Certinho Pra poder pegar a preta Antes Se fosse nessas mesas Aqui mano O cara ia jogar De qualquer jeito Porque a preta Não precisa fazer tabela Então É bem mais fácil Entendeu Vamos ver Esse taco aqui Ó Com essa tacada inicial Fica master braster Um Dois Três Ó Toma Nossa Caramba Derrubou Três bolinhas Da mesma Da mesma espécie Mano Tudo bolinha lisa Beleza Só que a questão Dois É que As bolinhas lisas Mano Não estão tão boas Assim E como tem menos Na mesa também Então já Já desbloquei Essa bolinha ali Então não vai grudar Na outra Pô mano Eu desbloquei Uma e gruda Na outra Que coisa Que pá Mano Não sei o que Cara Ó Beleza Ah Cara Minha intenção Era coisar Essa bolinha Para lá Entendeu Ó Vou ensinar Uma tatica Para vocês Meus irmões Vocês Jogam numa bolinha Aqui E essa aqui Eu estava em dúvida E vocês vão lá E ver Ó Ah Beleza Ela passa Aí você joga O que você tem que jogar Depois você volta ali Entendeu Boa Caramba Mano Eu sou muito profissional Certo Só que agora Meio que ferrou Né cara Tomar O que que eu tenho que fazer Essa bolinha branca Ela tem que parar Colada com a azul Só que daí Eu vou acabar me lascando Mas eu vou tentar Nossa Bico Ô Bico Meu Deus Quem que te ensinou A jogar oito bolas Pô Fala a verdade Quem que te ensinou Ó Agora eu vou pegar Laranjadinha Sua Bones na nave Pá Ó Nesse taquinho Que fununcia bem Os efeitos Hein cara Fununcia bem Os efeitos Entendeu Oito bolas É sempre igual Eu aguardando O oponente Até o final Não importa Se você vai ganhar Ou vai perder A partida Você vai ganhar Ou vai perder Ó Beleza Sua Vamos Calma aí Agora tem que analisar Porque Essa jogada Assim galera Eu não to fazendo Muitos efeitos Por que Porque eu não vou conseguir Controlar essa bolinha branca Então A melhor forma de controlar É eu jogando fraco Tá ligado Ó Certo Agora Essa preta vai ter que cair Na esquerda lá Tá ligado Lá Então Eu vou jogar aqui Suavones Suavones na nave Pá Isso aqui Ó Joga aqui Suavinho Pá Essa bolinha de figurar Lá em cima Pra não ficar tão Zoado Aqui já tá safa Alguém Mano do céu Olha esse tempo Cara Olha esse tempo Agora que eu vi Quase que eu perdi O bagulho ali Ah mano É muito horrível Galera É muito Eu sei que você consegue Obrigado Mohamed Mano Aqui é uma homenagem a você Olha minha barba aqui mano Esse pelo de suvaco Galera E eu fui jogar Já não tinha nem tempo mais E como tá muito baixo Aqui o volume do jogo Quase que a vez Passa pro cara Eu ia perder de bobeira Mano Aí não Calma aí Vamos voltar pra Bangkok Aqui mano Não é possível Não é possível Que eu não consegui Ganhar em Bangkok Galera Vocês pegaram esse taco Vôlei Arena Aqui mano Vôleibau Deixa aqui nos comentários Beleza Sempre que sai Esse taquinho aqui Eu pego Entendeu Pelo esquema Do poder de coleção Né Se eu não me engano Era 100 pontos Que tava dando Então vale a pena Pô Eu peguei o Arena Basquete Também que saiu Só que esse Do basquete Já faz um tempinho Cara Se liga na treta Ele tem aquela Não sei qual que Ele vai pegar Ele vai pegar As listradas Malandro Esse daqui É inteligente Beleza Já Me lasquei de novo Mano Meu Deus Ah galera Bangkok 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 Tá sendo Minha nova Tendão de aguilhas Antes era Roma Eu já tô vendo Que Bangkok Se eu tô lascado Eu entro aqui Perdo Entro aqui Perdo Certo Deixa eu ver Se cara É da Índia Do Paquistão É da onde Mano É da Índia Só Eu podia ganhar E todo mundo Mano Mas Pô Aliás Podia perder Pra todo mundo Né Mas pra indiano Cara Indiano Passa Tuznês Cara Ai mano Joga essa bagaça Ele joga Bem em suavones Tentou matar A roxinha Errou Certo Beleza Mano Vai pegar Amarela Sem No heavy Probre Daí vai catar A roxinha Suavão A vermelha No meio E a preta No meio Também Provavelmente Ah mano Não entre em Bangkok Galera Não entre em Bangkok Cara Os caras de Bangkok Estão muito Sapelões Olha cara Ele podia se trancar Ele poderia se trancar Mas O cara é um profissional Ele é um profissional Da Índia Ele é um Póprezudo Falei Agora ele vai catar No meio Ele também E já Elvis Presley Ganhou 25 milhões Perdeu 5 Ganhou 15 Perdeu 5 De novo Ah mano Sai daí Filha Esses indianos Mano Esses indianos Uma hora Cara Eu vou aprender A fazer tabela Dupla Tripla Épica E vou macetar Eles na tabela Galera Esse foi o videozinho Eu espero que vocês Tenham curtido Beleza Deixa aqui nos comentários Se vocês pegaram Esse taco aqui Voleibau Belezinha E se vocês gostaram Se vocês não gostaram Desse videozinho aqui Deixa nos comentários Deixa o likezão E se você for novo Seja muito bem-vindo Tem vídeo toda segunda Quarta e sexta-feira Fechou galerinha Um grande abraço A todos vocês E até o próximo videozinho Fui E se você for novo